Eu acho que você é meu presente E outro fato que me deixou feliz Que foi sobre a Akuma no Mi do Katakuri O fruto do Katakuri mudou de Logia para Paramécia Na edição semanal que sai na Jump O Jinbei fala que ele seria um Logia Se eu não me engano no capítulo 863 Porém na versão de volume fechado Volume 86 que saiu esse mês no Japão O Jinbei fala que ele é um Paramécia E isso me deixou triste Ver que ele tinha sido passado Paramécia Porque é um dos personagens que eu gosto muito E eu gostaria que ele tivesse essa imponência da Logia Porém em conversas em grupos no Facebook Acabei sabendo um certo boato e fui averiguar Que foi despercebido que nas páginas japonesas Podem ter traduzido que foi mudado de Logia para Paramécia Porém o que não se tocaram foi em uma palavrinha japonesa Que tinha acompanhando a palavra Paramécia Que eu mesmo traduzi Eu acho que foi a primeira tradução que eu fiz Desculpe o pouco que eu sei de Hiragana E analisando a fundo a página Fomos apresentados a um conceito especial Que me animou de novo Que é a palavra Tokushuna Que acompanha Paramécia Dando no total Tokushuna Paramécia No que significa Paramécia Especial Ou seja A partir de agora o Katakuri não perdeu apenas de Logia para Paramécia Como foi atribuído o novo contexto Agora ele é uma Paramécia Especial Como foi isso? Por que o Oda fez isso? Por que o Oda mudou? Bom, é isso que eu vou tentar explicar nesse vídeo Porque da mudança do Oda O que o Oda pensou para fazer tal coisa E como eu acho que é essa Paramécia Especial A propósito, se você quiser saber mais detalhes Sobre a mudança do Katakuri para Paramécia O Bruno Bandeira do Vlog do Enel Foi o primeiro a lançar um vídeo sobre esse tema Sobre essa mudança, sobre as opiniões dele Se você quiser conferir as opiniões dele Vou deixar o vídeo dele aí, o link na descrição desse meu O foco do vídeo é explicar o meu contexto de Logia Que se divide em três principais pontos Que são características nítidas da Logia Pelo menos às luzes da minha interpretação Então vamos conhecer Antes de saber o porquê o Oda Que esbulina o tipo de fruto do Katakuri Vamos aprender na minha contextualização O que seria uma Logia Bom, o primeiro contexto Que é uma das características principais da Logia É que ela representa um elemento da natureza Ou melhor, o usuário é completamente um elemento da natureza Porém não é apenas pegar um elemento da natureza E inserir um Logia Tem ou um conceito mais profundo de elemento Eles não apenas são elementos da natureza Eles também fazem um paralelo com a manifestação desse elemento no mundo físico Seja por cenários ou por catástrofes naturais Por exemplo, temos a Numanumanomi Que não é referentemente a fruta da lama Ela é a fruta do pântano Ela representa toda a paisagem pântano Temos a Magu Magu Que é a do Akainu Que ele não simplesmente é um homem lava Não simplesmente é um homem magma Ele também representa a força destrutiva A calamidade de um vulcão De uma erupção Isso pode ser refletido nas suas técnicas e nos seus golpes O Crocodile pode representar tanto deserto Quando tempestades de areia O Enel pode representar tanto relâmpagos Quando tempestades de relâmpago É bem importante Não é apenas o senso de elemento da natureza E sim a manifestação desse elemento no mundo físico Eles são a manifestação física Que rege uma lei natural de todas as paisagens Então significa que Embora coisas grudentas sejam encontradas na natureza Elas não abraçam esse perfil de manifestação Esse perfil de domínio elementar que rege as leis físicas Sendo assim O Katakuri não estava categorizado ainda Com essa manifestação Isso deve ser um dos pontos que preocupou o Oda Outra das características A segunda característica da Logia É a intangibilidade Os Logias apresentam corpos intangíveis Diferente de um Paramérsia Que, por exemplo, um homem borracha Com ossos, com carne, com veias Os Logias apresentam total transformação elementar Do seu atributo Do seu tipo Do seu elemento Aqui está, galera Mas uma interpretação sobre esses corpos intangíveis Eu não sei se a tradução está certa Eu não sei Mas na luta contra o Kisari e o Hawkins É dito que você não pode ser sólido Para se compor uma Logia Você não pode ser algo rígido Por quê? Porque quando ele está atacando o Hawkins Ele anuncia Hum, você ainda é sólido Então não é Logia Não sei se a tradução está certa ou não Pode ser viagem Mas eu ainda mantenho esse argumento Com exceção da Dual Kisari Todas as outras Logias apresentadas até agora São coisas líquidas Em estados físicos não rígidos Malheáveis Como a areia do Crocodile Que são divisores São coisas a ser divididas ali Partículas A fumaça do Smoking Energia como luz Trovão Fogo Não há nada sólido Apenas o Alkige Mas se a gente tratar o Alkige Como congelamento Porque ele já voltou De partículas de gelo Quando ele faz alguns movimentos Você vê tipo o gelo Em processo de vapor Em processo de fusão E quando ele se quebra Todo lá em cima Na guerra de Marineford E ele cai na água Ele já cai congelando Eu colocaria o Alkige Como a categoria Congelamento Partículas Vapor Essas coisas E não apenas o gelo comum Que se quebra Bom Se essa minha teoria Está certa ou não Há muito tempo que eu tenho ela E eu fiz um certo teste Eu disse Vamos marcar a Kumano Mi Da Terra Terra é um elemento Terra é uma passagem natural Então deve ter a Logia da Terra Se aparecer a Logia da Terra Sem ser Logia Significa que a linha de raciocínio do Oda É essa mesma Significa que baseia-se em um corpo Não robusto Não sólido Um corpo facilmente divisório E foi dito e feito A Shishinomi Que é a fruta do Pika Ela é a fruta da pedra Ou melhor A fruta do homem Que se assemelha a pedras Se funde a rochas Por que o Oda não usou Uma Logia da Terra Já que o mundo do Haki Está aí Ele não quis usar Por causa do contexto De rigidez De solubilidade E independente se Ah O Pika é pedra Ainda vai ter a fruta da Terra Eu não acredito nisso Eu acredito que Suti Para a Terra E Ishi Para a Pedra Será a mesma jogada A mesma coisa Ou seja Não temos terra Nas Logias Por que? Porque são robustas São sólidas Sendo assim Daaman de Josu Não poderia ser Logia também Ou qualquer outro elemento Que estiver na sua cabeça Como metal E etc Que seja sólido E por último Outro dos pontos Da Logia É uma monstruosa Produção Do seu atributo Do seu elemento Os Logias Conseguem produzir Uma gama Para que? Para se apresentarem Como desastres naturais Para se apresentarem Como manifestações Elementares Que regem O ambiente A produção De atributo De um Logia É muito grande Tem paramestres Como o Magellan Que produz Uma gama De veneno Que se assemelha Muito a um Logia Ou outros Que produzem Muita quantidade De um elemento E acabou Que mesmo assim Eles não se comparam A uma Logia Que pode facilmente Engolir uma ilha Mudar o clima Da ilha Como a gente viu Na luta do Ace Contra o Barba Negra Cada um Cobriu metade Da ilha Como a gente viu Na luta do Alquiche Contra o Akainu Que dividiram A ilha no meio O soco do Ace Em Alabasta Transpassou Inúmeros navis É uma monstruosa Quantidade De produção De elemento E isso é um dos pontos Mais poderosos Da Logia Então vamos lá Vamos entender Por que o Katakuri Saiu dessa categoria Com base no que eu disse aqui Ele é uma manifestação Elemental da natureza? Não Ele produz Uma grande quantidade Da substância Aparentemente sim Porque aquele chute Que ele deu no mangá Ele é uma coisa enorme E estava completamente Ligado ao corpo dele E não a produção Então quem sabe né Mas ainda assim Não a nível tão avalazalador Como as outras Logias E respeitando Todas essas regrinhas aqui De elemento da natureza Manifestação da natureza Intangibilidade Não sólido Provavelmente As próximas Logias Categorizadas Serão como Névoa Água Vento Vento Que provavelmente É a de Dragon Acredito que esse tipo De Logia A gente ainda vai Ver aí E vão obedecer Todos esses parâmetros E agora Vem a chave Da dúvida do Oda Intangibilidade O Oda queria O Moshi Do Katakuri É praticamente Intangível Não tem como Imaginar aquilo Como para o Messi Metade mochi Metade carne Ele levando dano Não Ele era pra ser Intangível Porém Ele não abraçava As outras categorias Para ser colocado Em Logia E o Oda Entrou Acredito que Em dúvida Em dualidade Eu faço o que? Porque ele queria O Katakuri Intangível Então Ele anunciou Como Logia Tentando quebrar A primeira regra Porém Eu acredito Que houve peso Na consciência Do Oda Ele pensou Se rebulizou Pô Estou quebrando Minha categoria Elemental Para Logias E etc Isso tudo Na minha interpretação Então Ele fez a atualização No volume 86 E teve uma ideia Que não só Para o Katakuri Mas como pode Aliviar muito As dores de cabeça Dele E tornar as Logias Ainda muito Raras Como são apresentadas Que é Tokushuna Paraméssia Que seria Paraméssia Especial Ou seja Katakuri é um Paraméssia Isso é coisa rara Não é uma febre Que vai ter É apenas o Coringa Que o Oda Vai poder usar Katakuri é um Paraméssia Ele carrega Intangibilidade Mas ainda não tem Os atributos Que fariam dele Uma Logia Mas Ele é uma Paraméssia Especial Porque o corpo dele Tem uma tangibilidade Mais difícil Que os outros Paraméssia Essa é a minha interpretação Eu gostei dessa saída Com isso Oda pode criar corpos Dentro da categoria Paraméssia Difíceis de se lidar Mas não ao nível De começar a colocar Qualquer coisa Dentro da categoria Logia Então eu gostei da saída O que é que você achou? Você achou que eu falei Com sentido? Deixa seu like Se gostou do vídeo Se inscreve Se não é inscrito No canal E deixa nos comentários O que você pensa Dessa situação Não importa como Eu estou feliz Com o Katakuri Com o seu poder Com essa Paraméssia Especial Eu gostei bastante E é isso Um abraço a todos vocês E valeu! E valeu!